E a Oníqua, de Backyard Guns, que infelizmente faleceu. Tem certeza disso? Bom, antes de tudo, é importante a gente falar que a origem de Backyard Guns está totalmente relacionada com a vida de uma senhora chamada Janice Burgers, que, pra criar essa série, usou a sua própria infância como inspiração. Infância essa onde ela brincava bastante com seus vizinhos no quintal da sua casa. E mais uma coisa interessante pra gente falar, é que ela era a única criança negra desse seu grupo de amigos. O que, ao invés de fazê-la se sentir diferente, a fazia se sentir única. Entendeu onde eu quero chegar, né? Pois é, a Oníqua foi criada tendo a própria Janice como inspiração. E agora vem a parte chata. Infelizmente, a Janice, a Oníqua da vida real, faleceu no começo desse mês devido a complicações de um câncer de mama. É, os seus dias por aqui podem ter chegado ao fim, mas os seus amigos do quintal com certeza serão eternos.